Cara, que filmezinho da boate desses de 5 frames por segundo, cara. Mas eu acho que eu entrei no online. Eita, porra, o que que houve? O que que houve? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Ué? Vocês não iniciaram a pica sem mim aí não, né? O que aconteceu, gente? Cara, destruíram o teu submarino. Ah, o filho da puta. Algum arrombado destruiu o meu... A gente tá tão pública achando que tá na de... Então, galera, sempre tem que ter os imbecis, tá bom? Vamos pra sessão privada.